Intencionalmente colocou a mão na bola. Wagner, o Cruzeiro querendo abrir o placar. Wagner ficou no chão, pênalti. Pênalti para o Cruzeiro. No lance estava o Wellington. O Cruzeiro agora com a chance de abrir o placar. Teve essa oportunidade o Flamengo. Oportunidade não aproveitada pelo Juan. Pênalti para o Cruzeiro. Foi fora da área. Foi fora da área. Fora da área. Foi fora da área e foi cavado. Posicionar a bola. O gole colocado bem em cima da marca. Pênalti para o Cruzeiro. Autorizado o Kleber. Para a cobrança do pênalti o Flamengo não fez aquela oportunidade que teve. E o Cruzeiro consegue com o Kleber. Gol! Kleber para o Cruzeiro! Faz um a zero no jogo. O Cruzeiro na frente aos 29 minutos. Perna direita. Canto esquerdo do goleiro Bruno Kleber. Um Cruzeiro, zero para o Flamengo. Bob Faria. É aquela história, né? A oportunidade perdida é a oportunidade dada ao adversário. Dominar com estilo. Ramires foi para cima do Wellington. Ramires limpou mais um. Bateu para o Urugol. Gol! Gol! Ramires! Deixou dois jogadores do Flamengo para trás. Chutou no canto direito do goleiro Bruno. Que domínio do Ramires, hein? Começou ali. O Wellington foi ultrapassado. No lance o Ronaldo Angelim. Bruno tentou segurar. A bola escapuliu e foi. No fundo da rede, o Cruzeiro amplia. No final da partida, 2 a 0 o Cruzeiro. Bob Faria. Vitória heróica do Cruzeiro, né?